É rapaziada, e é assim que a gente termina essa nossa tour aqui pela Califórnia, aqui pelos Estados Unidos Chegou o grande dia, bora começar, daqui a pouco vamos para os Estados Unidos Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos, se você não me conhece Eu sou o Chico e hoje a gente está aqui para trazer para vocês a experiência de um gol da United de São Paulo a New York Tá quase no dia do que aconteceu, a tragédia aqui Caralho, que bagulho bizarro mano Essa é a caixa, pedi esses três Rapaziada, tem que chegar aqui no lugar, eu já tentaria levantar um frio, um frio Será que está aberto para descer com o carro? Olha isso, como que é a rua é Se eu não me engano, daqui a gente consegue ter a vista para Alcatraz também Nossa, se eu não me engano não, dá para ver muitos daqui Agora começa a nossa road trip na Califórnia, bora Olha, Santa Cruz é muito bonito Olha isso, que louco Olha isso, que louco Olha, 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 olha Olha, olha, olha Música 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 Provavelmente vocês já viram em filmes ou até em vídeos aqui no YouTube esse lugar É um lugar que todo mundo para pra tirar foto Obviamente eu também vim Que é isso daqui Bom, acabamos de chegar aqui em uma parada do letreiro de Hollywood Que é no Lake Hollywood Park Música Música Não vou ficar invadindo muito a privacidade Mas só pra mostrar Tem o scale aí de preto que ele sempre anda E o carro novo que ele comprou que é o GTR do Velozes e Furiosos Muito louco né Uma parada gigantesca real É rapaziada e é assim que a gente termina essa nossa tour aqui pela Califórnia Aqui pelos Estados Unidos Relembrando a gente passou lá por Nova York Ficamos alguns dias por lá Relembrando aqui algumas coisas Estivemos em Nova York primeiro Ficamos alguns dias por lá Deu pra conhecer alguns lugares que eu particularmente não tinha conhecido ainda Depois a gente veio pra Califórnia Desembarcamos lá em São Francisco Ficamos um dia, dois dias lá Conhecemos mais alguns lugares Alcatraz, o Pier 39 Mais algumas coisas Depois pegamos o carro e viemos descendo por toda a costa pela Highway 1 Fazendo a famosa road trip californiana né Que é fazer a costa da Califórnia praticamente inteira De São Francisco até San Diego No meio do caminho paramos aqui por Los Angeles Ficamos aqui em Orange County Que é o lugar onde foi gravada a série DLC Pra quem tem a minha idade aí vai saber do que eu tô falando Podemos conhecer vários lugares legais por aqui Como o Pier de Santa Mônica Venice Beach, Malibu Beach Pier de Malibu que é muito bonito também É o parque né, no Pier de Santa Mônica Levei vocês pra um dia de compras aqui comigo também Conhecemos o meu tão sonhado In-N-Out Que é a minha hamburgueria favorita a partir de agora Não, não é a minha favorita Porque ela só tem o lanche que é muito parecido com o Big Mac Só que bem melhor Tivemos também um comparativo aí do McDonald's do Brasil com o daqui Então ó, se você tá vendo esse vídeo aqui e não viu nenhum outro Aqui nas playlists Aqui no canal se você clicar em playlist vai ter uma playlist só dessa viagem aqui Então você pode acompanhar todos os vídeos Desde a saída do Brasil até agora o retorno E é isso, só queria agradecer a todo mundo que assistiu essa viagem aqui com a gente Todo mundo que acompanhou E ó, se você é inscrito no nosso canal deixa o like aí, compartilha, manda pros seus amigos Comenta aí o que vocês estão achando E se você não é inscrito não vacila não Ajuda a gente aí, se inscreve aqui embaixo E faz o mesmo, dá o like aí, compartilha, comenta Manda aí o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou O que a gente pode fazer mais daqui pra frente também Se eu não me engano vai sair alguns vídeos também da Europa Porque o Felipe tá na Europa Então ele teve em alguns eventos legais por lá Como o Mundial de Warzone em Londres Ele foi pra Itália, ele foi pra Grécia Ele foi, sei lá, ele foi pra um monte de lugar lá E aí o que tiver de vídeo da parte dele também a gente vai soltando por aqui E é isso, só queria mais uma vez agradecer Foi um prazer estar aqui, um prazer estar gravando vídeos pra vocês Foi muito cansativo Porque a gente acaba não aproveitando tanto Porque tá gravando Mas é muito legal E mesmo assim Espero que os vídeos tenham ficado bons Porque todos os vídeos vão sair depois que eu voltar pro Brasil Que no caso é amanhã Então é isso É, nós tamo junto, valeu e fui! É, nós tamo junto, valeu e fui!